O empresário às vezes mistura o tempo dele com o tempo da empresa. Ele acha que é meio que uma coisa só. E não é uma coisa só. A empresa tem vida própria e o empresário também tem vida própria. Os dois tempos são diferentes e é muito comum ele fazer essa confusão, sabe? O tempo da empresa e o tempo dele. E aí ele não consegue administrar nenhum negócio. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem a sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa. Para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Sejam bem-vindos ao podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você gerenciar sua empresa. Ter funcionários comprometidos e ainda ter mais tempo na sua vida pessoal. Eu sou a Carla. Hoje eu estou aqui com o Otaderaldo. E nós vamos conversar sobre administração de tempo. Porque gerenciar o tempo é um problema para todo mundo. Mas imagina só para o empresário que tem que cuidar do tempo dele. Do tempo dos seus funcionários e do tempo da empresa também. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa também as notificações para sempre receber o nosso conteúdo. Deixe o seu comentário. Vai falando o que você está achando ao longo do vídeo. Também deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com outro empresário. Com alguém que você acha que precisa saber um pouco mais sobre gestão. Porque o nosso objetivo é fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de empresários possível. Para que a gente siga aí inspirando e influenciando positivamente. Então, Otaderaldo, aqui vai a primeira pergunta. A falta de tempo é um problema para o pequeno e médio empresário? Ah, sem dúvida. Sem dúvida é. Eu diria para qualquer empresário, né? Sobre ser um pequeno e médio. Porque sempre tem muito mais coisa para se fazer na empresa do que nós somos capazes de realizar. E aí, falta tempo mesmo. Você quer fazer, sei lá, dez tarefas que tem para fazer naquele dia. Na verdade, não tem dez tarefas para fazer no dia. Tem vinte tarefas. E você acaba fazendo cinco, seis. Então, é um problema. Claro, né, Carla? É um problema também na vida pessoal. Mas, como você falou bem, na vida do empresário, eu acho que é pior. Porque, além do tempo dele, tem o tempo da empresa. Então, é difícil. E é por isso, então, que o pequeno ou médio empresário, ele vive sobrecarregado, cheio de atividades para fazer na empresa e nunca tem tempo. É, eu diria que ele vive sobrecarregado porque é uma pequena e média empresa. A gente tem batido, inclusive, muito nessa tecla aqui nos podcasts. Não tem muito recurso sobrando, não é um pequeno negócio. Tem os recursos ali, quando eu falo recursos, recursos de uma maneira ampla. Não só pessoas, mas recursos tecnológicos, recursos logísticos. Tem tudo sob medida. Eu não vou nem dizer para você que está faltando os recursos, né? Pode ser que esteja faltando. Mas, às vezes, eles são, no mínimo, sob medida. Porque a pequena e média empresa não tem muito dinheiro para gastar, para desperdiçar. E aí, essa é uma razão pela qual o empresário precisa lidar muito bem com o pouco recurso que ele tem. E aí, o tempo fica mais escasso ainda, na teoria, né? Porque, às vezes, você tem muito recurso sobrando e usa esses recursos da maneira inadequada e falta tempo também. Então, essa é uma razão, eu acho, concreta. Mas, outra razão que é muito comum na vida do pequeno e médio empresário é que, como ele não sabe gerenciar a empresa adequadamente, porque ele não se preparou para isso, por isso que existe esse podcast e é por isso que existe esse método de gestão do 365. Não é isso, cara? A nossa missão aqui é ajudar o empresário a se desenvolver como gestor. Por ele não saber fazer isso, ele também tem o problema da administração de tempo, porque uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra, como nós vamos ver aqui. Então, eu colocaria na mesa as duas razões e, certamente, eu vou dizer que a razão, eu acho que a razão mais forte é a dificuldade dele para administrar o negócio. O pequeno ou médio empresário realmente não sabe administrar o tempo dele ainda, não é isso? É, não sabe. Até porque administrar o tempo não é uma coisa fácil, não só para o empresário, mas para qualquer pessoa. O tempo tem algumas características que tornam ele mais difícil de você administrar. Primeiro porque o tempo, Carla, ele não se renova. Não é, quer dizer, o tempo acabou, acabou, não tem como você recuperar o tempo. O tempo está passando, a idade está avançando, quando eu falo idade, a idade da empresa também, não só as nossas próprias idades. Então, o tempo é um recurso, eu acho que é o único recurso que não se renova, ele acabou, acabou. Então, essa é a primeira dificuldade. Como é que eu vou administrar um recurso que não se renova? Ora, se eu não administrar ele agora, no presente, ele não vou conseguir administrar ele no futuro, porque ele já acabou. Segundo que o tempo, ele tem uma característica, assim, como é que eu poderia dizer, curiosa ou perigosa, melhor do que curiosa, perigosa, que é o seguinte. Nós temos uma tendência, como seres humanos, lembrando que nós, empresários, somos seres humanos também, que o tempo, nós ocupamos ele, realocamos o tempo rapidamente. Ou seja, o tempo que você ganha hoje, imagine que você estava, digamos, sei lá, você usava duas horas do seu tempo, uma hora do seu tempo, para assistir séries da Netflix. Aí você decide, agora, não assistir mais séries da Netflix. Agora, então, vai, economizou uma hora por dia em séries da Netflix. Porque eu nada contra séries da Netflix, eu também assisto, mas só por exemplo, bom, né? Bom, mas aí você deixa de usar aquela uma hora com séries da Netflix e agora vai usar aquela uma hora para ver novela. Nada contra novela também, mas, então, você reocupou o tempo rapidamente e reocupou da maneira equivocada, até que foi pior. Que eu acho que novela é pior do que ver um bom documentário na Netflix, um bom filme na Netflix. Então, nós, o tempo também tem essa característica. O empresário que está nos ouvindo agora precisa estar atento a isso. Às vezes ele diz assim, ah, agora eu ganhei tempo porque eu consegui fazer, estou fazendo melhor a determinada atividade. E ele realoca esse tempo de uma maneira inadequada. Por isso que ele é tão difícil administrar o tempo. Tem uma história agora recente. E o Neis, que é minha mulher, ela se aposentou. E ela se aposentou tem menos de um ano. E ela vive se queixando de falta de tempo depois de se aposentar. Aí eu estava conversando com ela e dizendo assim para ela, você já calculou quanto você economizou de tempo depois que você se aposentou? Ela trabalhava seis horas, mas ela calculou ali o tempo que ela se preparava, ela ia para o trabalho, ela voltava para casa e tal, daria umas oito horas. Aí eu falei para ela, você economizou oito horas por dia? Como é que você está falando que você está com falta de tempo? É isso. Provavelmente ela já realocou o tempo dela e outras coisas. E aqui não vamos fazer nenhum julgamento de valor, né? Mas se realocou e agora está se queixando de novo de falta de tempo. Então é engraçado isso, né? Eu lembro também do meu filho, o Carlos, pequenininho, o Otelo, pequenininho. E aí quando ele ficava de férias, ele chegava para mim, porque se queixava, né? Porque estava com aula e dava conta das tarefas, aí ficava de férias. E vez por outra chegava para mim e dizia assim, pai, eu não tenho nada para fazer. Aí eu digo, você está de férias. Quer dizer, ele não conseguia realocar aquele tempo de maneira adequada. Então, essa é outra característica que, por ser empresário, você está atento a essa questão, né? E aí tem outra variável, quando estamos falando de empresário, é que o empresário às vezes mistura o tempo dele com o tempo da empresa. Ele acha que é meio que uma coisa só. E não é uma coisa só. A empresa tem vida própria e o empresário também tem vida própria. Os dois tempos são diferentes. E aí é muito comum ele fazer essa confusão, sabe? O tempo da empresa e o tempo dele. E aí ele não consegue administrar nenhum negócio. É, agora você me pegou, porque eu fiquei com a dúvida. Eu acho que essa dúvida também pode ser do empresário, a empresária que está aqui nos assistindo, que está acompanhando o nosso podcast. Porque, assim, para a gente, às vezes, parece que o tempo da empresa e o tempo da vida pessoal, eles são coisas muito próximas que são uma coisa só, né? A gente acaba condensando tudo realmente. Mas você acabou de falar que são coisas distintas, são coisas separadas, diferentes. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso. Legal. Muito boa essa sua pergunta, porque está realmente ali no... Digamos, na parte central aí da gente entender como é que administra o tempo como empresário. Agora, agora completamente como empresário. Veja, uma empresa, ela tem uma dinâmica própria, que é uma dinâmica diferente da vida do empresário. Claro que essas coisas se misturam e uma coisa pode ajudar ou atrapalhar a outra. Mas são coisas independentes. Quando eu digo dinâmica própria, é que nem tudo que acontece na empresa depende do empresário. Existem outros fatores que fazem com que a empresa seja operada e que não dependem completamente do empresário. Vou dar um exemplo, para isso ficar bem claro. Tem vários exemplos, mas um que fica bem claro é o próprio cliente. A maneira com que o cliente se comporta dentro da sua empresa, a maneira com que o cliente, cada cliente é, vai fazer você, vai lhe fazer levar mais ou menos tempo para atender ele, dependendo do que você faz de serviço. Vou dar um exemplo, um exemplo em cima do exemplo, para ficar mais claro ainda. Não sei se você já observou, às vezes, numa fila, você vai para o cinema, numa fila de cinema, e a pessoa, quando vai comprar ali um bilhete para entrar no cinema, não sabe direito o horário do filme, não sabe o filme que vai ver, não sabe nem o que é que está naquela fila. Aí fica conversando com o Caixa ali durante 10 minutos. Qual é o filme? A gente fica ali atrás ouvindo. E qual é o filme mesmo que está passando hoje? E aí, pergunta até assim para o Caixa, você sugere algum filme aí? Porque eu não sei o que eu... Você já deve ter passado por isso também. Então, esse é um cliente diferente de mim, que quando vou, eu já sei o horário, já sei até a cadeira que eu consigo. Já sei de tudo. Vou lá e digo, horário tal, 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 cartão de crédito, no instante eu saio da fila. Mas, estou dizendo que um é pior, melhor que o outro. Mas um vai tomar mais tempo, estamos falando de tempo, né? Do que o outro cliente, que vai ser mais objetivo ali na compra. Então, o interessante também, se vê muito isso fora do país, que você pega uma fila, às vezes, de lanchonete, de restaurante, onde tem um cardápio desconhecido, uma coisa nova, que as pessoas não sabem direito o que é que tem ali. E para você não chegar na frente do caixa e ficar perguntando o que é que tem, eles passam antes o cardápio. Eles vão passando o cardápio antes da fila, para que você vá vendo o cardápio. E aí, quando você chegar lá, você já está mais resolvido. Não quer dizer que esteja completamente resolvido, sabe? Ou tem um cardápio, assim, muito claro, para você ver antes e não ficar na fila ali perguntando como é que é. Cada produto daquilo. São técnicas que você pode usar. Então, isso vai além do próprio empresário. Claro que o empresário pode aperfeiçoar o processo de atendimento ao cliente para que isso seja mais rápido. É sério? Então, bom, mas existem algumas características do empresário que podem ajudar ele a ter mais, digamos, operar melhor a empresa como um todo. Mas ele precisa entender que são dois mundos diferentes e que ele precisa trabalhar ele, o tempo dele, vamos ver isso aqui hoje, né? E ele precisa trabalhar o tempo da empresa. Ele deu o exemplo do funcionário, mas não sei se você já está se perguntando. Também tem os funcionários. Eu dei o exemplo do cliente, na verdade, né? E você já pode estar se perguntando, alguns empresários já podem estar se perguntando. Também tem os funcionários. Alguns funcionários são mais produtivos do que outros. Isso vai fazer com que o tempo... com que a empresa tenha a vida própria, né? Ficou claro? Ficou mais claro agora? Ficou, ficou sim. Sobre o exemplo do cinema, eu me considero o tipo da cliente que sempre pensa o filme que vai assistir, já compra o ingresso pela internet antecipadamente. Eu acho que eu estou mais nessa faixa. E é importante também a gente pensar, né? Nesse trabalho que o empresário precisa fazer com os seus funcionários. Uma coisa que você falou é sobre o perfil, né? Sobre as características de personalidade do empresário também. Como que isso tem a ver com a forma como ele administra o tempo? Interfere? Eu diria que sim. Eu apostaria que sim. Quer dizer, pessoas que eu não sei dizer para você se naturalmente já são mais organizadas, parece que algumas pessoas já têm uma tendência para serem mais organizadas, para serem mais pontuais. Uma característica de ser pontual é que quando você é pontual, você vai fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. parece que essas pessoas, quando tem essas características, isso tudo vai facilitar que ela administre melhor o tempo dela e, por consequência, o tempo da empresa também. Mas eu acho que isso não é o mais determinante não, sabe, Carla? Principalmente pela complexidade maior que tem a empresa e pela vida própria que ela tem de você saber lidar com o tempo da empresa. Se você tem uma coisa mais importante do que essas características inatas, que são as habilidades inatas, né? Que são o que é você dominar um método. Quando você domina um método de gestão da sua empresa, lembrando que gestão e gestão do tempo, administração e administração do tempo são irmãos ali, irmão clã, irmão dada, você, dominando esse método, isso vai ser muito mais determinante porque essas habilidades inatas e é por isso que, de novo, nós aperfeiçoamos tanto no dia a dia esse método de gestão do 3B a 5, porque a gente percebe, né, que quando o empresário, inclusive empresários com dificuldade de lidar com o tempo, quando eles começam a usar o método, eles passam a administrar melhor, inclusive o tempo deles, né? Tem relato disso, mas a gente vai falar isso melhor aqui no podcast de hoje. É, então, o empresário, a empresária que está acompanhando aqui o nosso podcast, anota aí que é hora de começar a administrar melhor o seu tempo, o tempo da sua empresa é agora, né? Então, não dá para perder esse tempo. E você, Otter Deraldo, você se considera uma pessoa que administra bem o seu tempo? Como que a administração de tempo contribui para a sua vida como empresário e para a sua vida pessoal também? Olha, eu diria para você que no início da minha carreira eu sofri muito com a administração de tempo também, sofri muito com a falta de tempo. Porque essa é uma das questões que está colocada aqui na mesa, a falta de tempo, tem muito mais coisa para fazer do que é possível ser feito. Então, eu estive ali no início porque eu casei muito novo. Eu casei com, meu Deus, e agora? Com 24, 24, 25 anos, por aí. E logo depois vieram dois filhos em sequência. Casou, veio um, daqui a pouco veio o outro. Eu estava me estabelecendo na empresa como gestor nesse momento. Eu já trabalhava há alguns anos, mas eu estava me estabelecendo como administrador, como gestor. gestor, e eu precisava, então, me dedicar muito na empresa. Eu trabalhava com tecnologia nessa época. E tecnologia é uma coisa que consome muito tempo porque eu atendia grandes empresas e as grandes empresas precisavam dos softwares que nós implantávamos lá para que elas, por exemplo, conseguissem abrir a porta no outro dia. As portas. Não é, não é, não é? Não é, não é? Não é, não é? Então, era muito crítico o que a gente fazia para as empresas. Então, eu virava à noite, muitas vezes, para tirar ali um bug, né? Que chama, uma falha, né? Um defeito, um software que a empresa fez no outro dia. Então, eu virava. Trabalhava bastante também na empresa. E aí, além disso, eu tinha dois meninos que eu precisava dar assistência. Sem querer desanimar quem está pensando em ter filho, mas filho pequeno dá um trabalho. Não é nada, mas de forma nenhuma é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas dá um trabalho danado. Então, eu tinha ali que conciliar a história de cuidar ali dos filhos pequenos. Eu não queria perder aquela janela que está com eles. De curtir ali com eles aquele momento. E educar eles também, né? Depois que passa... Lembra que nós falamos aqui? Passou o tempo e já era. Não tem como você recuperar isso. Então, eu tinha essa dificuldade com o tempo para piorar a história do tempo, como eu estava me desenvolvendo como gestor. e eu tinha que, de certa forma, Carla, me encantado muito pela ciência da gestão e apaixonado por esse negócio da gestão, a possibilidade de liderar pessoas, de administrar processos, sabe? Além de me fazer ganhar mais dinheiro, estava precisando ganhar dinheiro também, pequeno, delicado. Aquilo me encantava e eu resolvi estudar muito e isso afunda, afunda ele estudar sobre gestão para valer. E aí, além de tudo isso que eu acabei de dizer para você, família, trabalho, eu sempre procurei também fazer ginástica, exercício físico. Então, eu tinha esse tempo que ocupava na minha vida também. Eu resolvi estudar muito sobre gestão. Então, era um inferno, assim, de tempo. Eu virei muitas noites, não só trabalhando, mas eu virei muitas noites estudando ali, né? Até para não comprometer o dia a dia com a família. Então, foi um momento difícil quando se fala de administração de tempo. Se você me perguntar se eu gerenciava bem o tempo naquela época, provavelmente não, né? Com esse quadro que eu acabei de descrever, provavelmente não, mas foi um momento difícil. E aí, o bom dessa história toda, que tudo tem um lado bom, né? É que na medida em que eu estudava sobre gestão, e isso, de novo, senhores e senhoras empresárias que estão nos ouvindo aqui agora, de novo, esse trabalho que eu tive, nós vamos entender isso aqui hoje, nesse podcast, o que eu vou acabar de dizer. Esse trabalho a mais que eu tive, me desenvolvendo como gestor, estudando sobre esse assunto, administração, aplicar da empresa, isso começava a retornar para mim como um benefício da administração de tempo. Quer dizer, cada vez eu aprendia a fazer as coisas usando melhor o tempo, porque eu aprendia sobre gestão, que é o que nós estamos falando aqui, certo? Ó, bate nessa tecla. Quanto mais você aprende sobre gestão, melhor você administra o tempo. Então, é como se eu fosse, rapidamente, vou usar essa palavra rapidamente, fazendo com que eu não tivesse mais problema da administração de tempo. Ou, para não parecer que eu sou um super-homem, que eu tivesse cada vez menos problema com a administração de tempo. Sabe uma coisa muito legal isso? Muito boa para acontecer na minha vida. Então, pelo que você acabou de nos contar, você foi desenvolvendo essas habilidades ao longo da sua trajetória, né? E aprendendo a administrar melhor o seu tempo. Então, eu quero aproveitar esse momento para pedir mais uma vez para o empresário ou empresária que está nos assistindo aqui, se inscrever no nosso canal, se não se inscreveu ainda, deixar o like, que é muito importante, comenta o que você está achando, e também compartilha esse conteúdo com outros empresários que possam se interessar por gestão, que também precisem administrar melhor o seu tempo, o tempo da empresa. E agora, eu queria perguntar a você, Ataderaldo, quais são os benefícios que o empresário leva para a empresa dele quando ele começa a administrar melhor o tempo dele? Muito boa a pergunta, porque estamos aqui para falar de benefícios, não é isso? Então, é o seguinte, veja, vamos entender primeiro quando é que alguém administra bem o tempo. Então, quem tiver aí uma caneta e um papel, anota o que eu vou falar. Então, porque isso é importante, quer dizer, você vai administrar o bem o seu tempo, você vai perceber que você está administrando o bem o seu tempo, com a família pessoal, com o lado da empresa, do empresário, para você passar a fazer as tarefas que você tem, que você determinou o que você deveria fazer, sem sobrecarga, no tempo devido. Então, comecei meu dia, eu ia até pegar, mas eu não trouxe, não, ia até pegar um papelzinho que eu uso para mostrar o que é que eu planejo para fazer a cada dia. Mas eu faço um planejamento para, eu faço um planejamento para 10 anos, eu faço um planejamento para cada ano e vou diminuindo para mês, para semana. Semana eu nem faço, faço mais para dia. Então, o que eu faço? Eu faço um planejamento do que eu tenho que realizar naquele dia e olho no final do dia se eu conseguir realizar ou não. Se eu conseguir realizar, se não tudo, né, Carlos? Eu vou dizer, puxa, consegui administrar bem meu tempo naquele dia. Eu consegui fazer aquilo que estava previsto. Quando eu não consigo fazer, eu provavelmente não administrei bem o meu tempo. Então, é isso. Quando você consegue, vou repetir, viu? Anotem, quando você consegue fazer as coisas que você se determinou a fazer, planejou para fazer, no devido tempo, sem sobrecarga, você está administrando bem o seu tempo. Porque, de novo, nesse exemplo que eu acabei de dizer, eu poderia lhe dizer, Carla, fiz tudo o que eu tinha que fazer naquele dia. Olha, estou orgulhoso. Aí você podia me perguntar, Tadrão, você começou a fazer isso que horas? Você ia fazer às quatro da manhã. Que horas você parou? Meia-noite. Ah, então, não é assim também, né? Isso não é administrar bem o tempo. Isso precisa ser razoável. Claro que você pode fazer isso uma vez ou outra, mas não com uma prática de administração de tempo. Então, eu acho que ficou claro. Acho que sim, administrar o tempo sem a sobrecarga, né? Eu acho que essa dica de anotar, de ter uma listinha de atividades, é ótimo. Eu faço isso também. Me ajuda a visualizar o meu tempo, né? Ao longo do dia, principalmente. Eu não faço muito planejamento mensal, eu faço mais semanal e diário também. Eu acho que é uma dica importante. Mas tem algum ganho adicional quando o empresário começa a administrar bem o tempo? Algum ganho adicional para a empresa? Ainda antes de falar de adicional, tem ainda um, digamos, um principal, que é o seguinte, veja só. Quando ele aprende a administrar o tempo, quando o empresário aprende a administrar o tempo, ele vai naturalmente, vou usar essa palavra naturalmente, porque isso aconteceu comigo. Você começa a transferir isso para as pessoas, no dia a dia, as pessoas que trabalham com você, seus funcionários, sabe? É como se você passasse a criar uma norma na empresa, que é uma norma que você zela pelo seu tempo e do tempo dos outros. Então, quando alguém se atrasa numa reunião, você se questiona da pessoa, atrasou, porque se alguém atrasou com a entrada de uma reunião e aquela pessoa era essencial para a reunião, ela vai atrasar, não só ela, ela vai atrasar várias pessoas que estão na reunião. Se você que é dono da empresa, se acha dono do mundo e você se atrasa na reunião, o dono da empresa, porque você é dono, né? Você acha que você pode fazer o que você quiser. Você vai estar atrasando o tempo de todo mundo. Ou seja, quando você então aprende que essas coisas não são as mais adequadas, você vai começar a transferir para os outros, os seus colaboradores, essa gestão do tempo. Estou falando do tempo aqui, não estou nem falando das outras questões propriamente ditas. E aí, isso é ótimo, são benefícios gigantes. Além disso, cara, uma pessoa que gerencia melhor a empresa, agora eu vou sair de tempo, vou falar em gestão, que é quase a mesma coisa, certo? São irmãos, como nós vimos aqui. Quando você aprende a gerenciar o negócio, você vai conseguir ter funcionários mais bem capacitados. E funcionários bem capacitados vão fazer as coisas em menos tempo, porque são mais produtivos. Você vai conseguir também, como uma pessoa que agora lida melhor com a gestão, desenhar processos. Lembra da fila do cinema? Desenhar processos que são mais rápidos, como esse que eu falei. De passar antes da fila, eu falei de cinema, mas dei o exemplo também de uma lanchonete, para que você diminua esse problema lá na frente. Você vai planejar melhor o que a sua empresa tem que fazer no dia a dia. E já sabemos que quando você planeja as coisas melhor, você vai ganhar muito menos tempo. Ganhar não. Você vai gastar muito menos tempo para fazer, porque quando você não planeja, isso para tudo, né? Você sai de casa, você vai fazer feira no supermercado. Aí você não anota o que vai fazer, a feira que você vai fazer. Quando você chega lá, você não vai lembrar tudo de cabeça. Ah, mas eu vou lembrar, não vai lembrar. Vai fazer a feira. Quando chegar em casa, você vai lembrar que deixou de comprar um leite. e você precisa tomar leite todo dia. Vai ter que voltar no mercado para comprar o leite. Vê aí quanto tempo você perdeu. Não era melhor você ter anotado antes o papelzinho? Então, quando você planeja, falei do leite, mas agora você imagina uma empresa planejando o que é que ela tem que fazer no mês, no ano. Quando você planeja, você ganha mais tempo. Então, percebe, Carla, que quando você... Percebe, empresários que estão nos ouvindo, que quando você desenvolve a habilidade como gestor, você automaticamente desenvolve a habilidade como gestor do tempo e isso gera esses benefícios todos que eu acabei de falar para dentro da empresa. Por isso que eu quis até falar de algum outro benefício, sabe? Parecia que eu tinha falado já no início, mas não, ali era só um começo. Então, agora, para acessar a nossa curiosidade, conta para a gente, Otaderaldo, qual é esse benefício adicional? Qual é esse ganho que o empresário tem e traz para a empresa dele quando ele começa a administrar melhor esse tempo? Eu diria que é essa coisa da vida pessoal, sabe? Porque quando a gente fala de administração de tempo, a administração de tempo é para a vida toda, é para tudo que você faz na sua vida. Quando você administra bem o seu tempo, você vai usar isso em tudo o que você faz na sua vida. É um negócio que não sai mais nunca de você. Isso está na minha pele de um jeito hoje, sabe? Não está na minha pele, não, né? Está lá no DNA hoje de um jeito que... É, que eu não sei, não muda mais. E aí você leva isso para a vida pessoal. Quer dizer, você não se conforma... Veja que grande benefício esse. Você não se conforma só em melhorar o tempo na empresa. Você quer melhorar o tempo também da sua família, na relação que você tem com a sua família, ter um tempo de mais qualidade com o seu filho, com a sua mulher, ou se você for empresário, com o seu marido, sabe? E lidar muito bem com a administração do tempo tendo em casa. Então, isso é outro benefício que é gigante, né? Se você não estiver bem em casa, você vai ter problemas para tocar a sua empresa. E aí é engraçado, sabe o que é interessante, Carla? É que você vai, de alguma forma, se preocupar com isso também em relação aos seus colaboradores. Você vai se preocupar se eles também estão, digamos, administrando muito bem o tempo deles na família, sem querer ser invasivo, né? Com todo cuidado para não invadir a privacidade de ninguém. Mas, sempre perguntar como é que a pessoa está em casa, como é que está diminuindo o tempo em casa, se tem algum problema ali, sabe? Falta de tempo em casa, né? Porque se tiver, se tiver, isso vai ser trazido de volta para a empresa. Mas, isso precisa ser feito com muito cuidado, né? Para não misturar uma coisa com a outra. Ah, então, para o empresário, o empresário que está aqui nos assistindo, é muito importante a gente saber, né? Que quando a gente desenvolve essa habilidade de administrar bem o tempo, a gente pode propagar aí para outros campos da nossa vida, não é, Otaderaldo? Eu queria saber agora de você, como é que o empresário pode fazer isso na prática? Você tem alguma dica de como a gente pode trazer essa administração de tempo para a nossa rotina, pensando em benefícios para a nossa empresa? Então, é muito simples entender o que eu vou falar. Muito simples. O como que você está me perguntando é tão simples que as pessoas podem até estranhar, né? Mas, não estou dizendo que é tão fácil assim, porque lidar com o tempo não é tão fácil. Mas, é só querer fazer. Bom, vamos lá. Como é que faz para que você administre melhor o tempo na empresa? Vamos pensar na empresa. Bom, existem dois tipos de atividade que estão o tempo todo na nossa frente. Dois tipos de atividades. Duas atividades diferentes, que são as atividades urgentes e são as atividades importantes. Essas atividades estão sempre nos perseguindo. Uma atividade urgente é uma atividade mais relacionada a apagar o incêndio. Tem um incêndio na empresa, você tem que apagar ele. Se você não apagar ele, a empresa toda pega fogo. Essa é uma atividade urgente. A atividade importante é aquela que não está pegando fogo em lugar nenhum. Mas, você percebeu que aquela atividade, se você fizer ela, ela vai lhe trazer resultados a médio e longo prazo. Essa é uma atividade importante. Percebeu a diferença de uma para a outra, né? Urgente, paga o incêndio. O importante é evitar que o incêndio aconteça. Por isso que você tem que fazer aquela atividade. Então, vamos dar alguns exemplos. Exemplos de atividades urgentes. Tem um cliente que está reclamando que você entregou um produto para ele que não é feito. O cliente ligou para você, está ali xingando, ou mandou um e-mail desaforado, dizendo que vai cancelar o contrato, porque aí você, ou você atrasou a encomenda para ele, não entregou, né? Domingo passado, nos encontramos aqui, eu e eu mesmo encontramos com o nosso filho, o Otelo. O Otelo que eu falei lá, que dizia que eu tinha tempo. E fomos pegar uma bicicleta que ele tinha comprado numa loja. E eu perguntei para ele antes, pegar a bicicleta. A gente estava de carro e a bicicleta era desmontada, ele podia botar a bicicleta na bala do carro. E eu perguntei para o Otelo, né? A bicicleta está pronta? A gente se está. Me garantiram que meio-dia estava pronto. Nós passando lá, era duas horas da tarde. Quando chegou lá, o funcionário disse para ele, não, houve um imprevisto. E a bicicleta, duas horas, já era duas horas. É, não está pronta, só vai ficar pronto lá para as três horas. Então, isso, né? Ele ficou bravo, queria brigar lá com o cara. Isso é um incêndio que estava sendo causado. Então, um incêndio é isso. Incêndio é também quando você acorda de manhã e vê que não tem dinheiro em caixa na empresa para pagar a sua folha de funcionários, para pagar o fornecedor. Isso é outro incêndio que você tem que apagar. Um incêndio, você sabe o que é? Você precisa de um funcionário para... Sei lá, você vai abrir o seu restaurante, meio-dia, você abre o restaurante, e aí a pessoa lá que vai cuidar, vamos dizer, dos pratos, vai lavar os pratos, faltou. O restaurante é pequeno, só tem uma pessoa para fazer, o senhor não tem como contar nada para esse quarto, ele faltou. Então, imagine um pandemônio, isso tudo é incêndio. Está claro, né? O que é uma atividade importante? Uma atividade importante, por exemplo, é assim, bom, eu vou treinar muito bem esse funcionário, eu vou treinar muito bem meus funcionários, vou fazer um plano de treinamento para eles, vou gastar tempo, gastar não é uma palavra boa, né? Vou usar o meu tempo para treinar bem os colaboradores, para selecionar eles e treinar eles muito bem, para que eles sejam muito produtivos. Isso é uma atividade que não é urgente, porque não é urgente isso, mas é muito importante, e vai fazer com que alguém não tenha nome lá na frente, percebe? Assim como um processo que está mal desenhado, um processo, uma atividade que você faz na empresa, que está cheia de falhas, está cheia de falhas, até agora da bicicleta que eu falei, tem alguma falha. No mínimo, você deveria ter mandado um SMS, uma mensagem para o seu cliente, dizendo que a bicicleta não ia ficar pronta, não é verdade? Então, tem uma falha no processo, e quando você tem falha no processo, isso vai tomar muito mais tempo, muito mais tempo do que tomaria, quando você tem um serviço com menos falhas, isso tudo agora que eu acabei de dizer, quando você para para documentar o processo, para corrigir ele, para evitar que ele tenha falhas, isso é uma atividade importante, não é uma atividade urgente. Quando você planeja, lembra do planejamento das compras do mercado? Quando você planeja, isso é o jeito de planejar? É o jeito de você planejar para ir para o mercado? Não, não é o jeito. Eu posso muito bem isso e planejar. Mas é muito importante para você, não. Então, percebeu? Então, é isso. Quando você é empresário, anota isso, está fazendo muito mais atividades urgentes na sua empresa do que importantes, quando você não tem tempo para fazer atividades importantes, porque você está com certeza mais urgentes, você está administrando mal o seu tempo. Ponto final. Não tem acordo do seu tempo que está sendo mal. hoje, você está administrando, você está gerenciando mal o negócio e está gerenciando mal o seu tempo. Quando acontece o contrário, quando você percebe que cada vez tem menos incêndio, opa, parece que agora eu estou trabalhando mais daquilo que é importante. Porque incêndio, Carla, você sabe como é, né? Um incêndio em uma floresta, do chão às brigadas, para acabar com o incêndio da floresta, um incêndio em uma floresta, pode ser que você controle ele rápido, mas pode ser que ele se alastre e quando ele se alastre, ele pode acabar com a floresta, assim como pode acabar com a empresa. Então, acho que ficou claro, né? Você sabe? Essa questão, a habilidade do empresário vai estar nessa coisa de você trabalhar mais no que é importante e viver como isso se multiplica, sabe? em tempo e é isso. Acho que ficou claro, ficou simples, né? A receita. É, ficou bom você dando esses dois exemplos para a gente, né? Diferenciando bem o que é uma atividade importante, o que é uma atividade urgente. Então, é importante para o empresário, a empresária que está nos acompanhando agora, entender por que é essencial ter um método e aplicar esse método, executar esse método na rotina da sua empresa, né? Porque ele aprendendo a administrar o tempo dele em geral, ele pode evitar esses incêndios, não ter que ficar apagando incêndio lá na frente, simplesmente com uma boa execução das atividades que são importantes, né? Não deixando falhas. Você tem alguma orientação adicional? Alguma coisa a acrescentar para o empresário que ele está nesse processo de tentar administrar o tempo dele, né? Eu acho até que a gente já falou sobre ela, mas não custa nada bater nessa peca de novo, que é o seguinte, o que ele precisa fazer mais, ainda no como? Ele precisa transferir esse know-how todo para os funcionários deles, os funcionários deles, né? Transferir esse know-how de gestão e no rodo de gestão do tempo. Ensinar eles, ensinar os colaboradores, não apenas as questões técnicas, mas ensinar também como eles lidam melhor com o tempo deles. É um processo educativo. Porque isso é multiplicador, né? Quando as pessoas vão adquirindo essa habilidade de gerenciar melhor. Ao tempo, elas vão se tornando mais produtivas naturalmente. Elas vão começar a se conformar menos, Carlos, com os erros, com as imperfeições, com os processos que são lentos, sabe? Então, isso é uma coisa importante, muito importante fazer. Outra é, de novo, falando da administração do tempo na vida pessoal. Resolva bem essa questão na medida do possível e do impossível. Resolva bem essa questão na casa, da administração do tempo, com sua família. Privilegia a qualidade do tempo. Às vezes, um empresário se cancha que diz o seguinte, eu tenho um pouquinho de tempo para ficar com meus filhos. Meus filhos são pequenos, eu não tenho tempo para ficar com eles. Você sabe o que eu digo para eles? Olha, filho pequeno, não quer ficar com o tempo demais com você, não. Isso é uma ilusão. Mas ele quer, um filho pequeno, o que ele quer, que quando ele esteja com você, você esteja presente com ele. Ele quer saber, naquele momento, que ele é uma peça importante na sua vida, né? porque um filho, principalmente quando ele é pequeno, ele quer se... Ele precisa, não é quer, não. Ele precisa se sentir amado, valorizado. Então, se você ficar uma hora com ele... Ó, vou falar assim, viu? Experiência própria. Se você ficar uma hora com ele, de uma maneira intensa, com ele assim, ó, brincando com ele, olhando para os olhos dele de maneira intensa, é muito mais valioso do que se você ficar duas horas, três horas com ele, vendo televisão. Ah, eu vou ficar com meu filho. Você chama ele para ver o... um filme na televisão. Fica ali com ele, vendo o filme na televisão, duas horas, três horas. Aí eu fiquei três horas com meu filho, mas não interagiu com ele. Estamos falando de filho pequeno. Então, a qualidade do tempo... Daqui a pouco ele vai cansar de você, ele vai querer fazer outra coisa. Você vai ver. Não quer ficar com você três horas, ele vai cansar de você, vai querer fazer outra coisa. Então, a qualidade da interação que você tem, não só com os filhos, né? Com a sua mulher, com o seu marido, se você for empresário, é fundamental. Então, privilegia a qualidade. Chegando em casa, pegue seu celular, deixe na porta da rua. Na porta da rua não, que eu vou levar, né? Deixe ali na entrada, feche a porta, deixe a entrada ali. E esqueça o celular. Depois você... Ah, mas eu tenho um trabalhinho para fazer em casa ainda, que eu trouxe para a empresa. Tá bom. Mas deixe para fazer isso depois que seus filhos forem dormir. Não faça isso em um momento que eu fiz. Quando você resolve isso bem na casa, a gestão do tempo, isso vai... Sua vida na empresa vai ser melhor você como empresário. Você vai estar com a cabeça na empresa. Você vai estar com menos problemas ali em casa. Isso é administração de tempo. Porque você... Tanto é mais produtivo em casa quanto na própria empresa. Eu acho que é isso. como algo a mais que você me perguntou, né? Do como fazer. É importante destacar esse fator, né? Da gente dar mais importância à qualidade, né? Com relação à quantidade de tempo, né? A gente priorizar a qualidade. Eu gostei. Eu acho que quem está nos assistindo também. É uma dica valiosa. E eu queria saber agora se existe um momento ideal para o empresário se preocupar com isso. Se existe um ponto mais crítico durante a trajetória dele na empresa ou não. Não sei. É uma dúvida que eu tenho agora. Olha, veja. Eu diria para você que eu me arrependo de não ter ensinado com meus filhos ali naquela infância. Quando meu filho me disse estou sem tempo, pai. Que eu ali não tivesse parado para ensinar eles sobre administração de tempo. Porque eu acho que essas coisas nós deveríamos aprender desde a infância. Ninguém ensina isso nem em casa e nem a gente ensina. Raramente se ensina isso em escola, pior ainda. Então, trazendo isso para a empresa eu diria que desde que a empresa nasce desde que ela é criança a empresa é criança e a empresa está começando ela deveria se preocupar com a minha infância porque se não você vai estar dispensando dinheiro tempo, seu tempo tempo dos outros é para se preocupar de uma maneira desde o início. Agora vai doer mais né, Carla? Vai doer mais quando a empresa comece a crescer e você vai precisar cada vez fazer mais com menos. E aí você vai dizer meu Deus não dá tempo se você não aprendeu essa habilidade antes vai ficar vai ser mais difícil. Você arranja tempo para conseguir fazer as coisas que você estaria fazendo. Eu acho que é isso aí. É, então não só na empresa como na vida em um aspecto geral quanto antes a gente aprender a administrar o nosso tempo melhor, né? Você percebe algum erro específico dos empresários que seja mais comum assim que a gente possa dizer ah, os empresários eles costumam errar mais nesse ponto quando eles estão tentando ali administrar melhor o tempo deles? Ah, eu diria que o erro clássico aí, sabe? É a história do urgente importante. O empresário ouço direto ele diz assim para mim mas espera aí o Tanderaldo está pegando fogo na empresa você está me dizendo que eu não vou apagar o fogo? Então vai tocar fogo na empresa toda. Então ele insiste em que ele precisa ele insiste assim de que tem sempre muito mais atividade urgente e tem e tem mesmo se você não tiver cuidado tem mesmo e que ele tem que fazer aquilo que é urgente não dá tempo ele diz assim não dá tempo de eu fazer o que é importante não dá tempo de eu fazer o que é urgente e esse é um erro muito grave porque como nós explicamos quanto mais ele ficar no urgente mais o urgente faz atividades urgentes vão aparecer na frente dele enquanto ele não se deslocar para o importante e aí eu até brinco assim com ele sabe deixa pegar fogo o que? deixa pegar fogo vá trabalhar no importante deixa pegar fogo brinco assim só para mas é isso senão não tem jeito mas sempre sempre eu acho que esse é o meu maior misturar e insistir que ele é o herói do apagar o incêndio sabe apaguei o incêndio consegui consegui resolver aquela bronca do cliente olha orgulhoso o cliente estava bravo eu fui lá consegui acalmar o cliente ótimo amanhã tem mais dois clientes bravos também o que adiantou? não é que não adiantou mas resolve a longo prazo não resolveu o problema da raiz então empresários vamos fazer essa triagem separar o que é urgente do que é realmente importante para a sua empresa você tem algum caso até Deraldo para compartilhar comigo e com os empresários que estão aqui nos assistindo de algum empresário talvez algum aluno do método gestão 365 que antes não executava essas atividades e tinha problema com a administração de tempo e depois que passou a executar essas atividades ele teve uma evolução tem um caso recente um caso bem interessante que de um empresário que entrou no curso faz pouco tempo na escola de formação do método gestão 365 e ele eu vou usar essa palavra ele praticamente devorou o treinamento ele rapidamente viu quase todas as aulas ele viu tão rápido que eu cheguei a duvidar dele perguntando se ele tinha visto mesmo aquelas aulas daquela velocidade acho que ele se encantou com o método viu que aquilo poderia ajudar muito ele e aí o que eu tenho percebido Carla isso é recente é que o fato de ele ter arranjado tempo pra rapidamente ver todo o programa tá trazendo cada vez mais tempo pra ele na administração da empresa inclusive ele mandou pra mim um áudio recentemente onde ele dizia e ele vai saber quando eu falar isso pra ele quando ele ouvir esse podcast e ele vê todos os podcasts porque é desses bem aplicados ele vai entender que é com ele ele me dizia que inclusive ele tava conduzindo as reuniões da empresa muito melhor do que ele conduzia antes ele tava usando todas as técnicas que a gente ensina no método como você conduzir uma reunião chegar no ano na hora ter uma pauta conduzir um processo adequado de debate durante a reunião ouvir as pessoas tudo que a gente ensina lá no método no treinamento ele disse que tinha aplicado durante a reunião e que então ele tava percebendo que as reuniões estavam sendo muito mais produtivas que inclusive alguns funcionários tinham dado um feedback pra ele que ele tava diferente parece que um outro funcionário disse assim você tá diferente você tá mais sei lá administrando melhor a reunião né aí você pode me dizer assim então mas reunião uma atividade só é mas um empresário ele fica em reunião aproximadamente 50% do tempo dele ele tá em reunião seja em reunião com o cliente com o funcionário com o fornecedor 50% é pouco provavelmente ele tá mais do que isso se ele aprendeu apenas se ele tivesse aprendido apenas isso a contribuir a reunião já seria respondendo a sua pergunta já seria um ganho enorme na vida dele e na vida da própria empresa então um caso um caso interessante esse né verdade um ótimo exemplo de como o método realmente funciona né ele aplicou aí teve benefícios importantíssimos pra empresa e pra vida pessoal também e agora então vamos inspirar os empresários que estão nos assistindo fala pra gente quais são os benefícios o que é que o empresário sente quando ele consegue administrar bem o tempo dele e percebe essas diferenças na empresa né na rotina da empresa muito bom eu vou falar eu vou responder essa pergunta com base no que eu ouço de alguns alunos nossos e também com o que acontece aconteceu né mais na minha vida pessoal que assim primeiro você chega em casa você vou usar você pode chegar em casa mais cedo se você não chegar em casa mais cedo porque você quer ficar no trabalho mesmo às vezes nem precisa agora você não consegue chegar em casa mais cedo efetivamente durante muitos anos muitos anos eu pegava meus filhos na escola pequenos que minha mulher trabalhava também e o trabalho dela era um trabalho para ter ponto mais fixo e eu não eu tinha liberdade para entrar isso aí e eu pegava todos os dois cedo na escola às vezes eu me atrasava um pouco para pegar eles natural mas eu me dava esse luxo é um luxo de pegar as crianças e levar para cá ou seja é porque imagine o sentimento que eu tinha de conseguir fazer isso no dia a dia segundo Carla que a família ela percebe nos seus olhos que você está mais descansado está mais relaxado está menos estressado você está mais com eles porque como você administrou bem o seu tempo na empresa que você gerenciou melhor o seu negócio agora você chega em casa menos preocupado com o que está acontecendo na empresa você deixou a casa mais arrumada e a sua família vê isso nos seus olhos assim como vê também quando você está com mais estresse então eu lhe pergunto tem sentimento melhor do que esse você conseguir ter essa convivência saudável com a sua família intensa de qualidade não tem nada mais recompensador do que isso então é muito muito recompensador mesmo então está aí uma meta importante para o empresário que hoje se vê sem tempo para administrar a sua empresa sem tempo para a sua vida pessoal está aí uma meta uma inspiração para a gente correr atrás e alcançá-la muito em breve aplicando esse método no nosso dia a dia método gestão 365 e chegamos ao final do nosso podcast de hoje eu queria agradecer a você empresário empresária que nos acompanhou até aqui o final e de mais uma vez que se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve ative as notificações para receber também o nosso conteúdo em tempo real deixe seu comentário quanto é que você achou do nosso vídeo e compartilhe também com outros empresários que possam se interessar por gestão porque mais uma vez é muito importante para a gente que esse conteúdo alcance o maior número de empresários possível para que a gente siga aí inspirando e influenciando positivamente essas pessoas tchau gente obrigada tchau pessoal tchau 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 Obrigado.